Que prazer estar falando com você, Leandro. Aê! Prazerzaço. Feliz demais. Muito bom. Mas vamos lá. Eu quero... Eu gosto muito do estudo de casa, que eu tenho uma oportunidade de conhecer um pouco melhor os meus alunos, inclusive. Então, eu queria saber um pouco da sua história. Como é que você caiu nesse negócio de supermercado? Como que você entrou no negócio de supermercado? Então, a família do meu esposo, o pai dele e a mãe dele, que montaram um mercado lá no interior do Paraná, em Figueira. E daí tiveram a oportunidade de vir embora pra Ponta Grossa. Só que eu e o meu esposo, o Ismael, também não queria saber de mercado. E até que meu sogro faleceu. E caímos de paraquedas pra tomar conta do mercado. Foi. Tivemos muitas dificuldades. Isso em Figueira e Ponta Grossa. Não, isso já em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Foi no ano de 2012. Que a gente começou a cuidar do mercado, né? Larguei do meu emprego, tudo, pra ajudar ele. E agora, daí a gente conheceu você no ano passado. A gente queria desistir, a gente queria vender o mercado. Porque era muito trabalho e pouco retorno. E a gente não entendia de nada. Foram alguns anos bem difíceis. E daí, em fevereiro, janeiro, fevereiro do ano passado, o meu marido começou a seguir você. Daí, a gente começou a aplicar algumas sacadas suas. Daí, até ele comprou o curso. Só que a gente viu que naquele momento a gente não ia conseguir aplicar algumas coisas. Primeiro que o nosso sistema era muito ruim. Daí, ele acabou cancelando o curso. Daí, a gente foi trocar de sistema. Fez estorno, tudo. E eu estorno? Estorna. Ah, porque as pessoas vão e acham que eu não faço. Ok. Então, você é a prova real que eu estorno. Isso. E no final das contas, as pessoas saem. Eu acho curioso pra caramba isso que você falou. Porque a pessoa pode sair, pode não entrar, não comprar, não ficar comigo. Mas, de alguma forma, dando certo ou dando errado, ela volta pra cá. Foi o que provavelmente aconteceu. Daí, a gente trocaram de sistema, começaram a organizar um pouco melhor. Isso. Arrumamos um pouco o layout. Aumentamos um pouco. Fizemos um espaço melhor pra pôr o açougue. Fizemos o depósito, que a gente não tinha depósito. Porque o nosso espaço é bem pequeno. E só com as sacadas, assim, já foi dando uma boa melhorada, sabe? Daí, agora a gente viu a necessidade de comprar o curso. Pra gente ver isso. E agora eu tô focando no quê? Na precificação. Quero melhorar alguns eventos. Que a gente começou agora aqui com o Festival da Pizza. Final de semana a gente faz o final de semana do churrasco. Estamos fazendo vários sorteios. Toda data comemorativa a gente faz sorteio. E, tipo assim, de março pra cá, a gente cresceu, assim, 50%. A gente não atingiu... Lucro! Lucro! A gente não atingiu entre os dois e 500. Ainda não, mãe. Por mês quadrado. Mas a gente tá... Você... Deixa eu só aqui contextualizar. Vocês viraram meus alunos em qual momento? De novo, né? Pela segunda vez. Você virou minha aluna pela segunda vez em qual momento? Agora? Na turma onde? Ou seja, tem umas três semanas, mais ou menos, né? Isso. Tá bom. Aí agora você tá aplicando as melhorias. Mas você já cresceu 50%. Já. Isso com sacada de graça. Sacadas de graça. E agora a gente tá focando na precificação e no layout. Legal. Me responde uma pergunta. Por que saíram? E a segunda pergunta é por que voltaram? Então, a gente saiu... O meu marido quis sair, né? Ele quis cancelar o curso. Falou, muita coisa não vai dar pra gente aplicar agora. Daí ele que cancelou. E daí agora a gente tava assistindo a última maratona que você fez. A gente acompanhou tudo. Aí ele olhou pra mim assim e falou... Quer comprar o curso pra você assistir? Você começar a botar em prática? Eu acho que ele jogou a responsabilidade nas tuas costas de leve. Mas tudo bem. As mulheres estão dominando o Brasil. Detalhe, né? É. Ele fica só nos bastidores, né? Só... Tipo assim, tem certas coisas que eu tenho que passar pra ele, né? Mas quem tá assistindo e dando os passos sou eu. E faz todo sentido. O importante é que a empresa cresça como um todo. Qual o tamanho da loja de vocês hoje? Hoje a gente tá com 170 metros de área de venda. 170 metros de área de venda. Legal. E ainda não chegaram os 2,5 mil, mas cresceram 50%. Sim. Ótimo. Deixa eu te fazer outra pergunta. É... Na verdade, vocês já tinham certeza que funcionava, né? Vocês, por algum motivo, provavelmente financeiro, devem ter pedido o estorno e falado assim, não vai dar pra pagar agora, não vai dar pra fazer as coisas e eu vou sair. E agora vocês olharam, já estão numa situação um pouco... Provavelmente um pouco melhor e falaram assim, cara, já... Agora a gente precisa dar realmente um passo e dar sequência, mas quem tem que tocar é você, porque eu não vou fazer. E aí você falou, tá bom, e vamos pra cima. Uhum. Bem isso. Olha, legal. Feliz de te conhecer e você é um marco na minha história, porque nem todo aluno volta, né? Então, mas você, de alguma maneira, voltou. Que legal. Feliz. Outra situação também é que a gente tá com o projeto de construir uma nova loja, né? Sair do prédio que é da minha sogra e do meu cunhado e ir pra um prédio que a gente vai fazer um barracão só nosso, sabe? E daí a gente vai começar do zero. É do lado. Terreno do lado. Ah, então legal. Terreno do lado é ótimo. Então, mais essa necessidade que a gente sentiu, tipo, vamos começar do zero, vamos aumentar, vai... Vamos dar um outro passo maior do que nossas pernas. Então, precisava, a gente precisa da sua ajuda. Tô aqui pra pegar na tua mão pra isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Legal. O que você já conseguiu colocar em prática do que você assistiu no curso, mesmo sabendo que só tem três semanas de lá pra cá? Então, o Festival da Pizza. O Quinto a gente vai fazer semana que vem. Que é a primeira semana do mês a gente quer fazer. E agora eu tô arrumando toda a parte de porcentagem dos setores. Do setor de açougue, de orgulho. E aí leva um tempinho pra poder fazer. Isso. Pra alterar todos os preços. Uhum. E o layout também. Eu tenho um funcionário que tá assistindo o layout inteligente, né? Ele tá fazendo o curso. E já tá mudando também várias coisas ali. Pra melhorar o... Tipo, eu não vou mudar totalmente o layout da loja, porque a gente já tem, tipo, daqui seis, oito meses, a gente já quer estar com a loja nova. Mas... Alguns detalhes, assim, eu já tô colocando em ordem pra melhorar o ticket, né? Ver se melhora o ticket médio um pouco. Sim. Vocês cresceram 50% com minhas sacadas gratuitas. O que que realmente fez diferença? Qual foi a sacada que realmente fez diferença pra esse crescimento todo que vocês tiveram? Você lembra? O cross. O cross. Fazer cross. E colocar placas pra fora do mercado. Nossa, que legal. Não, mas normalmente são coisas simples. E outra coisa que, tipo, assim, aumentou... A gente abriu a mente, sabe? A gente abriu a cabeça e a gente começou a focar mais na qualidade. Melhoramos mais no atendimento. Que a gente preza muito nisso. No atendimento e na qualidade do produto. Então, tipo, abriu bastante a minha cabeça e a cabeça do meu esposo. E eu acho que a gente aprendeu a amar o que a gente tem nas mãos. Porque antes a gente não tinha ânimo, não tinha motivação. Então, acho que a gente transpassava isso pra equipe e até mesmo pros clientes, né? Então, no momento que a gente aprendeu a amar e a querer isso, fez todo o resultado. É, faz toda a diferença, sim. Porque, no final das contas, você, o líder, reflete a equipe, né? Então, se você tá desmotivado, cabisbaixo, tá desistindo, isso vai se transparecer no seu time, necessariamente. E o que vai levar a mesma energia pro teu cliente, né? Então, por isso é importantíssimo você, como líder, não deixar chegar nesse ponto, né? Então, se você passar essa desistência, a tua própria equipe também não vai ter o mínimo de energia pra ir lá fazer acontecer, mudar as coisas e tal. Mas legal. Então, deu uma motivação pra gente, assim, muito grande. Você já começou a fazer trabalho de rede social? Já. Já comecei. Tenho um pouco de vergonha, né? Mas já tô fazendo os stories. Eu falando, eu mostrando. E deu também, já tá dando uma diferença. É, cortou. Não consegui entender. Você pode repetir, por favor? Falei que eu já comecei a colocar, fazer os stories no Instagram e eu mostrando, sabe? Eu falando, eu filmando, falando pro pessoal, mostrando os bastidores do mercado. Hoje ainda coloquei, chegou um novo tipo de carne aqui, né? Aí hoje ainda eu mostrei o açougueiro cortando e já veio gente. Ah, eu quero aquela carne que eu vi no Instagram. O mercado é boa na Joinville e falou agora que passou pela mesma situação que você, só que agora tá, falou assim, isso que ela falou é verdade, o que estava acontecendo conosco e agora estamos decolando. Legal. Eu acho que é uma situação bem parecida mesmo. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Importante. Vocês foram pra qual sistema? A gente tá com RJK. É um sistema aqui da cidade mesmo. Não é um sistema tão completo, mas tá me dando as informações necessárias pro momento agora. Tá me dando as informações. Preciso. Ok, tá cortando um pouco, mas eu sei que o que você tá falando vai dar pra entender quando tiver o vídeo finalizado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que isso é importante pra todo mundo que tá assistindo aqui o vídeo, que tá participando. E eu não sou dono de supermercado. Você é e você já teve o resultado de crescimento de 50% usando meus vídeos gratuitos. Um pouquinho do curso, provavelmente, também, porque você deve ter assistido alguma coisa antes do seu marido pedir estorno. Sim. E agora você viu a necessidade de eu poder pegar na tua mão e te ajudar. que vocês vão passar pra um projeto um pouco mais complexo, né? Que é construir terreno do lado, assumir, ajustar todas as operações pra lá. Vai ser maior ou menor a loja? Vai ser maior. A gente vai pra em torno de uns 350 metros de área de venda. Eu não entendi, mas deve ter sido maior, não é isso? Isso, maior. Tá bom. Me diz uma outra coisa. Se você tivesse que dar um conselho pra alguém que hoje esteja na dúvida porque você decidiu ser o 1% que quer dar esse passo comigo e me deixar te ajudar a mudar o resultado. Mas se você tivesse que dar um conselho pra essas pessoas que precisam, mas por algum motivo ainda não tomaram a decisão por se tornar esse 1%, não tomaram a decisão por estar do meu lado, não tomaram a decisão por aplicar as estratégias e estratégias que eu estou aqui colocando por medo muitas vezes, por receio, por estar com, sei lá, por achar que pode ser que não seja o momento. O que você teria pra dizer pra essa galera aí? Ah, que não tenha medo porque realmente o curso se paga com pequenas sacadas, pequenos detalhes que você coloca em prática já dá um resultado tremendo. Então não... agarra na mão do Leandro e corre atrás. Vai e bota em prática que dá resultado. E é aquela coisa, tem que fazer, não adianta ficar só assistindo ou não assistir, tem que executar. É, no final das contas é isso mesmo, as pessoas precisam executar, porque se não fizer nada não vai vir resultado nenhum. Não, não vem de graça. E aí eu queria, eu queria, eu não estou conseguindo entender bem, mas eu sei que as pessoas estão falando, ela falou 350 metros, então você vai mais que dobrar o tamanho da tua loja. Feliz por isso, obrigado pessoal por ter me ajudado. Ver depois o pessoal, provavelmente pode ser que a minha internet aqui esteja ruim, que o Antônio colocou aqui para a gente não ter perda, né? Ou alguém deve estar fazendo upload, download de vídeo, qualquer coisa assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? Eu fico feliz por você ter tomado a decisão por voltar. Conta 100% comigo e com o meu time para poder pegar na sua mão e te ajudar nesse processo teu de crescimento de uma loja de 170 para 350 metros quadrados. Eu estou feliz por você ter tomado a decisão por estar comigo, ser a 1%, mesmo depois de ter comprado, desistido e voltado. Mas eu sei que no final das contas tudo tem que ser um momento. Sim. E que mesmo que você saia e em algum momento você acabar voltando, isso acontece com quase todo mundo, né? Então a pessoa pode entrar, sair, desistir, comprar o meu curso, até com outra pessoa. Mas no final das contas ela vai cair aqui de novo, porque é normal. eu sou o cara que está puxando a grande revolução no segmento do supermercado do país. E aí eu queria agradecer a você, porque a gente marcou até um pouco mais cedo, mas não conseguimos aqui fazer o estudo de caso antes. E agradecer por você ter disposto, o Mercado Azevedo, ter disposto a estar tirando esse tempo para poder compartilhar com essa galera dona de supermercado aqui. porque muitos deles não acreditam. Muitos deles trabalham, 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 não tem resultado. E aí quando vem um cara maluco igual eu, dizendo coisas que muitas das vezes revolucionam o que eles estão pensando, algumas vezes, poxa, mas é tão simples o que ele está falando. E aí as pessoas nem botam em prática porque acham simples. E no final das contas não tem resultado. E aí quando vem alguém como você aqui contar um pouco da sua história, faz com que muitas das pessoas que estão aqui tomem a decisão. Muitas das pessoas que estão aqui tomem a decisão por dar esse próximo passo e entrar para esse grupo de 1%. O grupo que veio pegar na mão. Ou muitas das vezes essas pessoas que estão aqui são alunos que não estão fazendo porra nenhuma. Que compraram o curso, não estão aplicando nada e estão lá frustrados por não ter resultado. E aí vem você que está aplicando as coisas e já aumentou em mais de 50%. E isso acaba estimulando essas pessoas a poderem se mexer, a poderem colocar em prática. Toda vez que eu faço um estudo de caso, normalmente algum aluno que estava perdido pede, você pode me ajudar me mandando de novo o meu acesso? Porque eu queria assistir o curso. Então o cara comprou, não viu nada. E agora por causa do estudo de caso e vendo outras pessoas terem resultado, se sentem estimulados a retomar o curso e fazer as coisas acontecerem. E isso para mim é muito válido, muito legal. E eu sei que no final das contas esse teu estudo de caso acaba ajudando a muita gente a tomar essa decisão de dar esse próximo passo comigo. Então assim, e aqueles que já deram o passo de retomarem isso e botarem as coisas realmente para acontecer na prática. Então assim, gratidão, obrigado por você ter disposto nesse tempo. Espero que agora a gente vai ter uma reunião individual e a gente vai poder entender inclusive melhor o que vai acontecer na sua empresa para poder pegar na tua mão e te direcionar de forma individualizada. Olha o meu marido aqui. Mais do que tudo, gratidão por você ter disposto esse tempo aqui. Tudo bem? Tudo bom, Leandro? Por você ter disposto esse tempo aqui de estar aqui comigo para dividir um pouquinho da tua história. Eu que agradeço, Leandro. Você é o máximo, você e tua equipe. Eu que achei você no YouTube, hein? Eu falei para ele. Ele que achou e foi assim o que motivou a gente. Eu digo assim, você não é só a parte do curso em si. Você motiva as pessoas. Você faz as pessoas a querer ir atrás, sabe? Quem tem força de vontade de quem quer crescer. Porque, realmente, eu com a minha esposa a gente estava desmotivado. A gente não acreditava mais. A gente sempre viu trabalhar com supermercado como não dá retorno. Não tem retorno nenhum. E hoje a gente sabe que se trabalhar, botar em prática e for atrás e ter motivação, garra, tudo acontece. Eu agradeço você por isso. e vamos vamos junto aí. Lucrou! Está caindo? A internet dele está travando. E a Jéssica, que até comentou, a Jéssica Milano, se não me engano, é nossa aluna também. Ela falou assim, eu não sei quem é um louco que compra um curso desse e não faz nada. Acha que não passa demais que as coisas simplesmente vão mudar. E não é exatamente assim que as coisas acontecem. que você precisa executar. Eu normalmente entrego, assim, é tudo 50% meu e 50% seu. Eu normalmente tento entregar 150, 200% dos meus e 50%. Mas existem os seus que você tem que realmente pegar e colocar em prática. Feliz porque você já começou o processo de alterar margem que leva tempo. Você precisa de gastar um pouco de energia para fazer esse processo. E depois, acelerando no processo de venda, você já cresce de maneira um pouco mais saudável porque você já vai estar com as margens boas e aí você vai vender mais com mais margem que é um dos grandes objetivos desse treinamento. Sim. E é o que eu vejo que eu tenho hoje. A minha maior necessidade é isso. É arrumar minhas margens. Porque eu estou percebendo que estava bem baixo. E aí eu queria agradecer, tá? Muito obrigado por você ter participado, por ter compartilhado a sua história e se ver ao vivo depois lá, individualmente, que a gente vai ter nossa reunião individual. por você ter participado do estudo de caso. Então, muito obrigado. Vamos para cima e muito mais longe. Valeu, Leandro. Muito obrigada. Gratidão por tudo. e muito mais tarde. 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 Tchau, tchau.